Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma edição do Cidadania, hoje segunda-feira, 4 de novembro. MCs para a Paz, pois esse é um projeto desenvolvido com jovens detentos de algumas penitenciárias aqui do Rio Grande do Sul e é assunto do programa desta segunda-feira. Nós estamos recebendo a coordenadora deste projeto, o MCs para a Paz, a Fernanda Bassani, que é psicóloga, e a gente vai conversar com ela em seguida, antes, lembramos que você participa do programa, você participa através da nossa página no facebook.com.br, ou então através do telefone 3230 1530. Fernanda, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, é um prazer. Como é que surgiu esse projeto MCs para a Paz e como é que foi possível tornar essa atividade possível dentro de presídios? Bom, não foi nada fácil. Imagina. O projeto iniciou em 2007 dentro de uma penitenciária em Charqueadas, chamada de Penitenciária Estadual de Jacuí, uma penitenciária administrada pela Brigada Militar, atualmente está com 2.200 presos, uma penitenciária de grande porte. E o que a gente percebeu, eu e uma colega, nós somos psicólogas da SUSEP, e a gente percebeu no nosso dia a dia de trabalho, que os projetos sociais, os projetos culturais, os projetos de trabalho que estavam sendo levados para dentro das penitenciárias para tentar resgatar os jovens, tentar incluí-los na sociedade, eles não estavam produzindo um impacto social que se desejava, que a sociedade deseja. Porque ou o jovem não se vinculava ao programa, ou ele se vinculava e logo em seguida desistia. E aí, ao não se vincular ou ao desistir, ele acabava ficando preso, comprometido com o grupo da galeria, com a facção, com o grupo criminoso, e aí o Estado perdia o controle, perdia a possibilidade de resgatar esse jovem e diminuir a questão da criminalidade. Então, a gente pensou, bom, a gente tem que criar alguma coisa que seja atraente para eles, que seja atraente para os jovens, porque a população carcerária hoje, 60% dela tem até 29 anos. Nossa, dos quase 30 mil aqui do Rio Grande do Sul, 60% tem até 29 anos. E em casas prisionais grandes, como o presídio central, que são casas de prisão provisória, que é onde ele ainda não recebeu a pena, esse índice chega a 70%. É muito alto. Então, a gente tem um... Tem que resgatar, porque é praticamente um ser humano em formação. Informação. Pouco mais que um adolescente, né? Exatamente. O presídio central, tu chega lá, tu encontra uma galeria inteira de jovens entre 18, 19, 20 anos. E muito produto da questão da droga também, né? Bom, mas enfim, aí a gente... E por se tratar de jovem, tu tem que ter uma metodologia que seja muito criativa, né? Porque o jovem, ele tem o pensamento muito rápido, né? E aí, a gente usou da nossa experiência e a gente conseguiu identificar que o jovem, ele tem um universo simbólico. O jovem de periferia, né? O jovem que compõe atualmente a população carcerária, ele tem um universo simbólico muito rico que está pautado em cima do quê? Em cima da cultura hip-hop, em cima do funk, em cima até do samba. Mas, assim, a cultura hip-hop, ela aparecia como uma cultura muito potente, porque ela era uma cultura que fazia uma denúncia social, que era onde ele largava, assim, a sua raiva, a sua revolta, a sua tristeza. E era uma cultura que comunicava com conteúdos que a gente achava importante, que eles deveriam estar aprendendo. E a gente iniciou, então, esse... Iniciou em Jacuí, né? No Jacuí, em 2007, né? A princípio, a gente teve que iniciar com dois grupos, porque haviam problemas de facções e a gente não podia misturar, né? Então, a gente tinha duas salas de aula, a gente ficava 15 minutos aqui, aí corria para outra sala, 15 minutos aqui, até que após um mês, dois meses, a gente conseguiu estabelecer um pacto, né? De civilidade e juntar o grupo. E quem pode, dentro desses rapazes que estão lá, dentro desses detentos, nem todos, né? Que são liberados para poder fazer o... São... é um projeto para jovens, né? De 18 a 29 anos, com prioridades para aqueles que têm entre 18 e 24 anos, com interesse ou talentos na cultura hip hop. E isso é super comum de encontrar, apesar da gente não aproveitar, muitas vezes, mas, assim, é muito comum de encontrar alguém com talento para poesia, alguém com talento para música, para o próprio grafite, para pintura. Então, a gente faz uma triagem desses talentos nas galerias. Mas, com qualquer cumprimento de pena, ou ele tem algum critério? O único delito que é um pouco mais difícil de integrar no grupo, né? E aí é uma questão do próprio grupo que não aceita, é a questão do crime sexual. Porque o crime sexual, ele sofre uma rejeição pelo próprio grupo de presos, né? Então, com exceção desse, todos os outros, a gente... o grupo democraticamente aceita, né? Então, é isso. É a faixa etária, é o interesse ou o talento na cultura hip hop, e a gente prioriza aqueles que têm uma liderança. Por quê? Porque a gente não quer só passar conhecimento para eles. A gente quer formar líderes. A gente quer formar protagonistas sociais. Que eles podem depois... Porque a gente não vai ter como atender, como atingir todos os jovens. Então, vamos pegar aqueles que têm um potencial de reproduzir e formar eles para que eles possam... Fernanda, a gente tem um pedaço, até para ilustrar um pouco mais e para mostrar um videoclipe dos MCs para a paz. Agora é hora, né? Mostrar pelo menos um pedaço que seja agora e num outro momento, num outro bloco. Mas vamos acompanhar um pouquinho? 2013, projeto MCs pela paz. Transformando o presente para mudar o futuro. Através do rap, da cultura hip hop. Tamo junto. Liberdade pra todos. É desse jeito, ladrão, barato é louco. No mundo secreto do crime, o vagabundo aguenta no bolso. Não, não tem superman. Vacilou, é bem bem. Então, vagabundo, não subestime ninguém. Fique ligeiro. Aí, sempre alerta pra no mundo secreto do crime, não ser a isca predileta. E quem tá no erro sabe, não é brincadeira. Se treinar, vão te cobrar com muito ódio na veia. Então, bem melhor ficar sossegado do que contados na cinta, dentro da fila, preocupado com os pilantra. E os gambé, que sempre tão no pé, enquadrando, conspirando contra os guerreiros de fé. E quem não busca, segue firme, ligeiro no mundo do crime. De golfe, raia, brusa, mas não se luta com o filme. Porque no final, é sempre funeral. Seu corpo que vale de bala no ML do hospital. Sua família é quem sofre, quer fama, dinheiro e pop. Desconhece o perigo, não tem inimigo, sem medo da morte. Sua hora vai chegar, não tem como evitar. Diabo sorriu, caixão não caiu, sua mãe que vai chorar. Aham, aí que eu quero ver, quando não sobrar mais nada. E seu casal se dissolver, é o jogo do sistema. Caiu numa cilada, ou é caixão fechado, ou uma cela trancada. Minha situação, agora eu vou mudar. Não quero ser malandro, o que eu quero é trabalhar. Minha situação, em busca da melhora. Não deixe pra depois, pois a hora é agora. Minha situação, agora eu vou mudar. Não quero ser malandro, o que eu quero é trabalhar. Minha situação, em busca da melhora. Não deixe, não importa, pois a hora é agora. O cloro, a idade, se mora na mansão ou se mora na comunidade. É muito fácil jogar tudo pro alto, partir para o crime, o tráfico, o assalvo. Eu quero ver batalhar, achar um jeito, agir como um homem, bater no peito. Olhar para a negra, dar o verdadeiro valor, trabalhar, seguir em frente, se for. A tentação bate a porta todo dia, e não é fácil olhar. A geladeira, a dispensa vazia. O cano tá ali, é só por a mão. Encher o bolso de dinheiro, mudar a situação. Mas não é isso que quero. Quero seguir em frente, honestamente eu espero. Minha situação, agora eu vou mudar. Não quero ser malandro, o que eu quero é trabalhar. Minha situação, em busca da melhora. Não deixe pra depois, pois a hora é agora. Minha situação, agora eu vou mudar. Não quero ser malandro, o que eu quero é trabalhar. Minha situação, em busca da melhora. Não deixe pra depois, pois a hora é agora. Hoje e amanhã, quem sabe, faz acontecer. E não deixa para onde? Com o conhecimento se expandindo, invadindo novos horizontes. Microfone na mão, alto-falante ligado. Minhas ideias no comunitário, pelo MCs para a paz, fui resgatado. A união faz a força, e contra a força não há resistência. Vem desde a época da ditadura, a luta pela independência. Identidade periférica, e mulheres invadindo o plenário. Quebrando as correntes de frente, em projetos comunitários. E acorda cinco e meia, e lá vai o dia inteiro. A cara da tristeza, cotidiano, rotineiro. Mulheres conquistando seu espaço, sendo referência em cada luta. Em cada passo, em cada rua trajetada. Tapa na cara, rejeitada, discriminada. Em cada parada, estrupada. Em vez de ganhar uma cantada, cervejada, abraçada. É rejeitada, humilhada e espancada. Seu direito de viver, encurtando a cada momento. As lembranças vêm correndo. Doce lua de mel, lindo casamento. Minha situação, agora vou mudar. Não quero ser malandro, o que eu quero é trabalhar. Minha situação, em busca da melhora. Não deixe pra depois, pois a hora é agora. Minha situação, agora vou mudar. Não quero ser malandro, o que eu quero é trabalhar. Minha situação, em busca da melhora. Não deixe pra depois, pois a hora é agora. Esse, então, o videoclipe A Hora é Agora, que até a Fernanda estava contando, né? Como é que foi a produção? É toda uma criação coletiva? Isso. A gente tem encontros semanais, né? Cada encontro a gente trabalha um conteúdo, né? Então, vocês podem ter visto nessa letra. Ele enfoca muito a questão da violência de gênero, né? A questão dos direitos humanos, a questão da desconstrução dos preconceitos. Isso a gente trabalhou nos encontros, nas aulas. Aí, a partir daí, eles têm que construir rimas, né? Eles têm que construir estrofes que falem naquele conteúdo, só que de uma maneira musicada. Primeiro em pequenos grupos, depois a gente junta em grandes grupos e aí nós temos uma música, temos um rap, né? E o pessoal da Alfa Cultural, são oficineiros de uma entidade do Rubem Berta, fez a captação da música e depois a captação do videoclipe, que foi todo ele feito dentro da Penitenciária de Osório. Essa foi feita em Osório, mas só com os de Osório ou tinham outros? Esse é o videoclipe do grupo de Osório, né? Mas nós temos outros trabalhos com, nós temos três grupos atualmente em funcionamento, O Osório, Penitenciário do Jacuí e Penitenciário de Arroio dos Ratos. E muitos deles não estão mais, a maioria ainda está nas penitenciárias ou já conseguiram passar para o Senebepto? Felizmente, a gente tem gratas surpresas, assim, né? Atualmente, existem dois MCs para a paz. A gente chama sempre de MCs para a paz, né? Eles mesmo saindo do sistema. E nós temos dois que dão palestras atualmente com a gente, em um projeto de prevenção ao uso de drogas nas escolas. Olha que bacana! Então, são jovens que iniciaram no projeto no regime fechado, depois seguiram no grupo do regime semiaberto, eram jovens que tinham problemas com drogas, né? Problemas de comprometimentos bem graves, assim, de internações, de tratamentos. E mantiveram um vínculo muito bom com o projeto e atualmente trabalham, né? Então, eu tenho... Esses dois, eles estão com carteira assinada, mais de um ano e meio na rua. E toda quinta-feira à noite, todo sábado, eles dão palestra para os professores. E seguem como MCs também, alguns? E seguem como MCs. Olha que bacana, né? Porque desenvolvem esse potencial. Eles procuram conciliar. A gente sabe que a carreira de músico, né? De rapper, não sustenta, né? Pelo menos não no início, né? As pessoas. Então, isso é uma coisa que eu acho que eles pegaram bem, assim, ao longo do projeto, que foi o seguinte. Esse projeto não é para formar músicos, não é para formar rappers. É para formar pessoas capazes de lidar com os problemas da vida sem ter que recorrer ao crime. Lidar com as suas dores e com as suas frustrações sem ter que pegar uma arma. Pega uma caneta, pega um spray, pega um microfone. Usa arte. Larga a raiva ali. Não larga a raiva na arma. E os resultados que eles alcançam, né? Porque não é fácil, né? Desde pequeno, tu aprende a lidar com as coisas na base da violência. Tu é criado, assim, né? Então, tu mudar, tu transformar um jeito de estar no mundo não é fácil. Mas eles percebem, né? Que à medida que eles conseguem controlar os impulsos, os resultados, a forma como a sociedade recebe eles, a forma como eles são tratados, vem um retorno tão positivo que acaba estimulando eles. Vocês têm esse acompanhamento, então. Sim. Então, eles continuam criando e vocês continuam criando. Isso. Não porque a gente receba por isso, mas é porque realmente o vínculo que se cria é muito intenso. Fernanda, só um momentinho que agora é hora de chamar a Mariana Baierle, que hoje fala sobre consumo consciente. Boa noite, Mariana. Muito boa noite.